Isso, eu vou fazer a configuração aqui do projeto com o banco de dados MySQL, porque muita gente já tem o MySQL instalado, justamente às vezes por causa da faculdade, às vezes ensina primeiramente a instalar o MySQL. Eu gosto do PostgreSQL, acho muito simples e é um dos melhores bancos OpenSearch também. E o projeto aqui, ele está configurado com o PostgreSQL e agora eu vou configurar ele com o MySQL. Como a gente está usando o Maven, a gente não precisa ficar baixando o Jars, as bibliotecas lá da internet. Então a gente vai clicar aqui no Pou, no PouXML, vai aparecer para você aqui a parte gráfica, a gente vê aqui no Pou, no Source. E vamos lá para o Google e a gente vai colocar aqui, MySQL Maven. Aqui ele já vai mostrar o site aqui para o MySQL. Vamos ver aqui, vamos tentar achar aqui a parte do XML que a gente tem que colocar no Maven. Vamos tentar pegar aqui, vamos tentar pegar aqui, vamos clicar aqui na versão, verso, e a gente vai pegar aqui a dependência. Vamos pegar aqui a dependência. Vamos copiar esse XML e vamos pôr aqui a dependência. Quando a gente salva aqui a dependência do Maven, pode ver que aqui embaixo no Eclipse ele está carregando. Então ele já vai baixar os Jars do Maven, do MySQL no caso. Fez o download aqui do MySQL, tá vendo só? Aí todas as outras bibliotecas, se ele precisava de mais algum para funcionar, o Maven baixa junto. Às vezes acontece de faltar algum, mas a gente tem que adicionar. Agora sim, beleza. Adicionamos no Maven, se você não usasse o Maven, você tinha que fazer o download do MySQL aqui e colocar dentro do projeto. O download pode ser feito aqui também. Porque aqui ele tem o Pou, então é um exemplo de Pou. e aqui você baixa o JAR, tá vendo? Está baixando o JAR aqui, para você pegar e colocar no projeto. O que a gente precisa mudar? Lá no arquivo de conexão do JPA ou do Hibernate, do persistence.xml, aonde é Postgres, a gente vai mudar para MySQL. Então qual que é a URL que a gente tem do MySQL? Se você não sabe, Google. Se você não sabe, é Google. Está a dica para você aprender a ficar autodidato. URL, JDBC, MySQL, está vendo só? Vamos aqui no primeiro, link, vamos ver se já aparece aqui para a gente. Aqui, olha. Está vendo só? E já tem um exemplo para a gente, olha. Está vendo? A gente vai colocar aqui. Eu não vou passar esse parâmetro aqui, vou deixar só o nome do banco. Então, ele tem aqui a porta padrão, 3606, o nome do banco, JDBC, MySQL. O meu banco de dados, ele tem o usuário admin, se não me engano, e está sem admin. E a gente precisa daí do driver, MySQL. A gente precisa aqui do, colocar o driver também. Então, vamos lá. Google, gente. Google, URL, driver, MySQL. Você sabe como é que é fácil? Vamos aqui. Vamos ver aqui para baixo deve ter o driver aqui. Vamos ver algum local aqui. Vamos ver, ctrl F, driver. Vamos ver, vamos ver se a gente acha. Nossa, tem bastante aqui. Vamos ver aqui, driver, JDBC, driver, connect, vamos tentar aqui em outro site aqui, guia, vamos ver, vamos ver aqui, aqui já acho que aqui vai ter. Vamos ver, 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 vamos lá. O E vai ser driver um F driver, cadê, aqui ó, driver name. Ele é quase parecido Quase parecido, ó, vem aqui e coloca Pra você ter certeza que Que tá certo, se você segurar um CTRL, ó Segura o CTRL, ele tem que aparecer uma mãozinha, tá vendo só? Pra você clicar Ele tem que ir pro Jardom mais que ele, ó Tá vendo? Olha lá Quer dizer que ele tá correto E o dialeto também Vamos lá, ó Dialeto Kubernetes mais QL Na página oficial CTRL F mais QL Aqui, ó Mais QL dialeto Vamos ver se a gente acha aqui algum exemplo Vamos ver, vamos ver Vamos fechar aqui cima de aba Vamos tentar aqui configurar Hibernate configuração do tutorial points Vamos lá, o dialeto Vamos ver se aqui mostra Mais QL Mais QL Vamos ver Aqui vai ter um exemplo de dialeto Vamos ver, vamos ver Aqui, ó Dialeto, ó Tá vendo? Vamos lá e vamos trocar o dialeto Segura o CTRL, confere Tá? Beleza Então, ok Agora eu tenho que pelo menos Criar a base de dados Do MySQL que eu preciso A gente vai pegar aqui Nossa base de dados O meu MySQL aqui Serviço Ele com certeza Acho que ele tá parado Porque eu uso só o Postgres Então eu vou habilitar ele aqui O MySQL Só subir o serviço E vou abrir aqui o meu Workbank do MySQL Tá? Esperando aqui ele abrir Tá? Então você confere a porta, ó 36 06 Aqui, ó 36 06 Vamos entrar aqui Fazer a conexão E vamos criar aqui Pelo menos esse esquema, né? MySQL Database Colocar Esquema Faz tempo que eu não mexo aqui no MySQL Porque eu nem sei mais onde é que eu crio o esquema Criar o new esquema Tá aqui Vamos dar um nome pra ele Que é o nome do banco Tá? Vamos aplicar Aplica Um Vou dar um rinho aqui Vamos tentar fazer de novo Tá vendo só? Já fechou, né? Deu problema Por isso que eu gosto do Postgres O Postgres Ele é mais leve Ele é mais Vamos aqui Vamos tentar aqui de novo Vamos criar uma SQL Vamos colocar aqui então UTF-8 UTF-8 Vixe, vou até achar UTF Vou até achar a colação agora Latim UTF-8 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 Default Vamos ver Ah, já existe Aqui pra mim já existe Já existe Então eu vou apagar aqui Vou dar um drop nesse esquema E vamos criar um esquema UTF-8 UTF-8 Cadê? UTF-8 Aplicou Aplicou Beleza Criou Olha lá Beleza, né? Criou Não tem tabela nenhuma Então agora a gente vai subir aqui o nosso projeto E ele tem que Tá rodando daí Numa SQL Aqui vou esperar subir Aqui eu gosto sempre de ficar olhando Ver se vai dar algum problema Ó, deu um problema aqui Vamos ver qual foi o problema O que que deu Ah, aqui ó Aqui ó Um suporte versão Um suporte class versão erro Então quer dizer que Esse driver Que essa versão do driver É Tá muito Tá muito atualizada Pra versão do Java que eu tô usando Então a gente vai pegar Vamos baixar Uma versão do driver Um pouco mais antiga É por isso que eu não gosto de usar O que é lançamento Porque sempre tem esse tipo de problema Tá? Nunca use Os lançamentos de última versão Tá, pessoal? Nunca use Então vamos lá É MySQL Maven Aqui Vamos pegar a versão de 2016 Aqui a versão 6 Vou pegar aqui então a versão 6 Subir Já ficou Já ficou olhando no console aqui Pra ver se Vai ter algum problema Ó, deu problema de novo Mesma coisa Engraçado, né? Não pode carregar O driver por causa da versão Vamos lá então Vamos pegar uma mais antiga aqui então Vamos ver se é isso Lá de 2015 Será que é isso? Parar, mandar um clean Projeto clean Esperar ele fazer toda essa compilação Sempre quando a gente adiciona assim Novos jars Coisas desse tipo Sempre faz um clean Pra limpar Tirar toda a sujeira Do servidor Do projeto Tá? Vamos tentar subir aqui Vamos ver se Se é a questão da versão Agora Vamos ver se a gente acerta É Ele não Tá com a comunicação Vamos ver Ó Pertence exception Ó Agora Aquele erro lá De versão Ele não deu Mas ele deu O outro erro Que agora Comunicação falhou Vamos ver aqui Serviços Mais Kelly Aqui Beleza Tá rodando Talvez pode ser uma versão Muito antiga agora Tá dizendo Tá dizendo que o servidor Não tá na 3306 Tá sim Tá sim Ó Tá Aqui ó Admin Acho que eu errei a senha Vamos ver se é a questão da senha Em vez de falar Que já é a senha Vamos ver Parece que deu outro Errinho aqui agora Acho que é Ou é root Acho que tá o usuário root É Acho que é o usuário root Mais que é o padrão Mais que é o padrão Isso Agora subiu Tá vendo Não subiu ainda não Ainda tá dando O problema de conexão ainda Ele tá dizendo que não está O servidor não tá rodando Mas ele tá rodando Será que a gente tá com uma versão Muito antiga agora Vamos tentar aqui Só se a versão é muito antiga Agora vamos ver aqui Vamos voltar Vamos pegar uma outra 2016 2016 2015 Aqui Pegar no Meio termo aqui Aqui Ou Injeção 5 Esperar É assim mesmo tá pessoal A gente vai Tentar conectar em outro banco de dados A gente passa por esses problemas aí mesmo Então tá O dialeto tá ok O serial também Local host tá dizendo que não tá Funcionando Vamos ver Ó Tá vendo só Versão da biblioteca Ó Ó Agora não deu erro Tá vendo Então uma versão Mais nova Dá problema Mais antiga Dá outro tipo de problema E vamos tentar acessar aqui o sistema Agora Vamos lá Agora o sistema tá rodando Então tá vendo só É Quando a gente vai trocar de banco Não é assim É Troca ali O nome do banco ali Coloca o dialeto Não é assim Não é fácil desse jeito Não é simples né Pode ver que Eu peguei aqui o projeto que era configurado no Postgres Tá E passei ele pro conectar no MySQL Você viu que logo de cara a gente já enfrentou problemas de biblioteca Versão Última versão não funciona As primeiras versões não funcionam Então eu tive que pegar uma versão do meio termo ali Tá Mas tudo influencia Tá Você vai me pedir assim Por que que não tá funcionando A última versão Porque assim Pra última versão Você vai ter que instalar a última versão do Java A última versão do Eclipse A última versão de tudo Tá Então Não é simplesmente assim Você pegar um projeto Que já tem Frameworks Versões antigas De alguns anos atrás E querer enfiar ali Um framework ali De De última versão Não vai funcionar Você tem que fazer tudo Acompanhar junto É Drive antigo É framework antigo Então vai ser os antigos Se é tudo novo É zerado Vai ser tudo novo Tá Então vocês podem ver aí Que a gente Deu aí um trabalhinho Pra Pra conseguir conectar Mas agora o projeto Ele já tá rodando Com MySQL Tá Então Beleza Então agora vocês tem um exemplo aí Do banco com Postgres E com MySQL Bacana 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 E com